MOTO CLUBE De heroísmo sem par e de coragem Recebe agora mesmo nesse instante A nossa mais esplêndida homenagem Oh moto surpreendente Time de fibra e de garra Quando te lanças à frente Nenhuma defesa te barra Nos gramados daqui ou de outro estado Honra o moto, o valor da nossa gente Grande foi em todo o seu passado Ainda maior agora em seu presente Nosso lema é vencer de ânimo forte Com justa fama de papão do norte Marchemos nesse instante para a glória Na conquista de mais uma vitória Oh moto surpreendente Time de fibra e de garra Quando te lanças à frente Nenhuma defesa te barra Ainda maior agora em seu presente Ainda maior agora em seu presente Ainda maior agora em seu presente O dialogue está empezando a glória Ainda maior agora em seu presente Ainda maior agora em seu presente O que é isso?